Boa tarde, boa noite Venho aí mais uma vez Falar com os amigos Carlos Maggioli Quem gostar do vídeo Dá um joinha Quem quiser acompanhar Se inscrever no meu canal Vai ser uma honra Venho aí mais uma vez Mostrar o 17-210 Eu estava na rua fazendo serviço Aí eu escutei uma vibração Sentiu uma vibração Na transmissão Carro vibrando pra caramba Aí eu fui Hoje de manhã Vou lubrificar o carro Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vou lubrificar o carro Aí eu vi de manhã um copinho quebrado Copinho da transmissão Copinho tá quebrado Eu vou fazer a retirada agora dele Da saída do flange Da saída da caixa Com a chavinha aqui Entendeu? A chavinha aqui É 3 oitavo A chavinha 3 oitavo Fazer a retirada aqui E daqui a pouco eu mostro pra vocês Como que tá o copinho Ando aí ao vídeo Ao vídeo que eu fiz aí anterior Emendando no outro aqui Fiz a retirada dos copinhos Do 17-210 Na saída do flange ali da caixa Olha aqui Por isso que tava trepidando Vibração Mas só que aí A cruzeta em si Ela tá boa Não avaliou nada Na cruzeta não O que que eu vou fazer Eu vou arranjar Dois copinhos Ou um copinho só Que o outro tá bom Entendeu? E vou fazer a substituição Ver se arranjo O macarrão também Na medida Ele completo né E vou fazer a substituição aí Tá? Daqui a pouco eu volto Com outro vídeo aí Mostrando como ficou o serviço Valeu, um abraço aí Mais uma vez Completando o vídeo Eu Tinha quebrado Um copinho Aqui Copinho Encontrei assim O outro intacto O que que eu fiz? Descartei esse Arranjei um usado mesmo Na oficina aqui Não tinha os macarrões Completos Macarrão completo Aqui do copinho Eu desmontei os dois Lavei com óleo diesel direitinho Limpei Tirei as crostas Arranjei Outros macarrões Que tinham O macarrão Desculpe Outros macarrões Macarrão Macarrões Que tinha lá Dos outros velhos Lavei com óleo diesel Separei os melhores Os bons né Passei graxa Grafitada E foi encaixando Tá tudo completo Os dois Tão limpinhos Sem Sem Pedaço De De atrito Pra na hora que você Encaixar no local Ele não Não quebrar de novo Estilhar só os outros Todinho de novo Entendeu? Os dois estão bons aqui Só tá aqui Por fora aqui Um pouco enferrujado Mais tranquilo Vou instalar eles agora No local Peraí Solta lá na frente Entendeu? Eu vou instalar Daqui a pouco Faço outro Instalei lá Os copinhos ali Entendeu? Estão instalados ali Tá? E agora Daqui a pouco Ou amanhã Ir trabalhar Entendeu? Quem gostou do vídeo É um forte abraço Dá uma curtida Quem não gostou Também Dá um like Dizendo que não gostou Bota Bota o comentário Sem problemas Tá? E puder se inscrever No canal Eu agradeço Um abraço Seu amigo Carlos Maggioli Valeu!